Não há católico que não tenha ouvido falar de Fátima. Não há ninguém que não tenha ouvido falar dos três pastorinhos a quem Nossa Senhora apareceu, Lúcia, Francisco e Jacinta. Entretanto, o que poucos conhecem é o local, é aquela comunidade onde estas três crianças iniciaram os seus passos na fé. Hoje iremos conhecer esse local. Iremos conhecer Fátima, mas mais particularmente a Igreja Paroquial de Fátima. Em 2017, a sua Santidade, o Papa Francisco, veio à covadeiria e canonizou precisamente os beatos Francisco e Jacinta. Hoje são venerados em toda a Igreja Católica e são um tesouro inestimável de vida, de fé, na sua mensagem, no seu percurso e também naquilo que diz respeito ao contexto da mensagem de Nossa Senhora que lhes entregou no percurso dos seis meses, maio e outubro de 1917. Nesta Igreja celebraram a fé, os pastorinhos. Aqui foram os três batizados. Aqui viveram a sua experiência de fé. De modo relevante, Jacinta teve aqui uma aparição de Nossa Senhora na quinta-feira, a seguir ao dia 13 de maio e que Nossa Senhora, como que lhe mostrou e ensinou a rezar, dizia a Jacinta, a rezar à ascensão. Era dia da ascensão, era quinta-feira da ascensão. E durante a missa, Nossa Senhora ensina então a Jacinta a contemplar e a viver deste mistério que nós, na Igreja, chamamos como a ascensão de Jesus ao céu. Este quadro que vemos lá no fundo, na Igreja, tem o objetivo de fazer um... de apresentar o resumo de toda a mensagem de Fátima e, concretamente, a partir desta aparição de Jesus, Nossa Senhora, que ensina a Jacinta a rezar a Jesus que sobe ao céu. Como digo, então, temos o batistério. Lugar proeminente de entrada na vida cristã. Temos o sacrário, que está no presbitério, junto ao altar. É o mesmo sacrário, precisamente. Dentro do calo, Francisco e Jacinta rezavam, como Francisco dizia, gosto tanto de rezar ao Jesus escondido. Francisco desejava ouvir Jesus, apresentar-lhe as mágoas e consolar Jesus escondido. Jesus do sacrário. Encontramos o púlpito, onde a Jacinta se refugiava, já o Francisco tinha morrido, tinha ido para o céu, onde a Jacinta se refugiava para estar escondidita das pessoas e estar mais à vontade, mais tranquila, em silêncio, a contemplar e a rezar ao Jesus do sacrário, ao Jesus escondido. E depois temos outros aspectos, algumas imagens. Temos a imagem da Senhora de Fátima, que chegou aqui a esta igreja, 14 dias, precisamente, depois de vir a imagem da capelinha, que também esteve aqui, foi aqui vencida. A seguir, 14 dias depois, chega esta imagem, que era uma imagem prevista na altura, foi prevista para ser a imagem do culto à Senhora de Fátima. Depois os acontecimentos, enfim, e segundo a vontade de Deus, assim aconteceu, que a outra imagem que está na capelinha é venerada como a imagem das aparições, mas esta, de facto, foi encomendada para o culto à Nossa Senhora de Fátima. E, portanto, a igreja de Fátima e esta igreja onde nos encontramos situa-se, precisamente, neste ambiente, no Planalto da Serra de Aire. Celebrámos 450 anos em 2018, desta sua existência como templo, como igreja. Aqui os fiéis vinham e continuam a vir, a celebrar a sua fé. Também os pastorinhos assim fizeram. Aqui foram batizados, como dizia, aqui viveram a sua fé, vinham à Eucaristia e depois foram para o céu, Francisco, a Jacinta, em segundo lugar, e depois a Irmã Lúcia, como sabemos, no ano de 2005, o seu corpo e os outros pastorinhos encontram-se na Basílica do Rosário, no Santuário da Cova da Iria. Os pastorinhos são testemunhos, são exemplo para a vida de todos, para a humanidade. Foram pessoas verdadeiras, que não ocultaram a verdade, foram fiéis de uma fidelidade extraordinária, impressionante, perante tantas ameaças, em Urã e com o administrador, com tantos que tratavam mal. A própria mãe da Lúcia não acreditava nas aparições, pensava que a sua filha era uma mentirosa, a Lúcia, e os pequenitos, Francisco e Jacinta. De maneira que estes aspectos do guardar o segredo, da verdade, da entrega genuína, mesmo à custa da própria vida, por amor, são um exemplo para todos, para quem acredita e para quem não acredita. Na aparição de setembro, Nossa Senhora voltou a pedir a oração do Terço. Afirmou que no mês seguinte, apareceria sobre a invocação de Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Dores, junto a São José, com o Menino Jesus, para apensoar o mundo. Faria ainda um grande milagre para que todos acreditassem. E foi com estas palavras, com esta mensagem, que a Virgem Santíssima deixou os pastorinhos e preparou, não só as almas daqueles pequenos, mas toda a população que ansiava, que desejava, que esperava ver o grande acontecimento, o milagre do Sol. Queiramos nós também prepararmos para esse 13 de Outubro, queiramos preparar o nosso coração e levar a nossa mente até Deus, para assim festejarmos o 13 de Outubro, unidos a Ele e unidos à Sua Mãe Santíssima. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amo. Salve Maria.